A Páscoa está chegando, né? E você que faz parte do time que já está se preparando para essa data, ou daqueles atrasadinhos, né, que vai deixar para a última hora, a Beatriz Benedetti, ela foi descobrir como que estão os preparativos dos Três Lagoenses para a Páscoa deste ano. A Páscoa está chegando e você já sabe o que vai fazer para comemorar neste domingo? Pois é, eu tô dando uma andada aqui, conversei com alguns Três Lagoenses e eles me contaram quem vão presentear, que presente vão dar neste domingo de Páscoa. Então vem comigo! Fazer umas compras para aproveitar o feriado com a família, com o pessoal, com a namorada. Se for cabível no bolso, eu vou garantir para a namorada sim, sei lá. Ainda não, ainda tô pensando ainda. Tô atrasadinha ainda. Eu ganho. Eu ganho, tô esperando o marido, né? Ver se ganha do marido. Ainda não. A minha meta, né, em questão da Páscoa é comprar, por ele ser simbólico ou ser um dia comemorativo a cada uma vez no ano, dar para a minha família em si, né? Cada parte da minha família escolheu um, então eu vou dar de surpresa para cada uma delas. Mais do que nunca. Eu já aproveitei para fazer minhas compras aqui no shopping, tô vendo as várias opções que tem de ovo de Páscoa, de chocolate. Tô um pouquinho indecisa, mas aqui tem muita coisa boa. Acho que mozão e família. Então, eu não sei ainda, não sei se eu vou no mercado pegar a barra para fazer em casa, para durar mais, ou se eu vou ir para o lado mais gourmetizado, assim. Eu até encontrei o Antônio aqui, ele vai estar falando para a gente. Você já comprou alguma coisa para essa Páscoa? Ainda não. Mas pretende? Pretendo. Vou comprar. Eu vou fazer uma surpresa para a minha filha. Ela merece, né? Com certeza. Estamos muito animados agora, né? Essa data muito legal, muito bacana. Estamos organizando tudo, os próprios convidados lá em casa, chamar a turma, fazer uma bacalheuada aí e dar um ovo para a turma aí, né? Tentar presentear todos, pelo menos com uma lembrancinha. E quem que você tem que presentear com certeza? Tem que presentear a minha esposa, né? Ela não... Minha companheira sempre, não pode faltar, né? Ó, ainda não. Não tem nada em mente, mas tem que comprar chocolate, né? E você vai comprar e vai presentear quem? Tem alguém que você quer presentear neste domingo? Eu mesmo. Já, já sim. Já comprei o ovo de Páscoa. Quero comprar um mais, né? E que esse ovo que você comprou já está garantido é para quem? Para a minha mãe. Ela gosta daquele que é de colher. Aqueles que é encomendado. Eu já encomendei. Só falta pegar no dia. Pois é. E você aí de casa? Faz parte do time que já está se preparando? Ou daqueles atrasadinhos que vão deixar tudo para a última hora, hein? E eu quero saber também como é que está aí no estúdio. Como estão os preparativos para essa Páscoa?